Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez é que mais um vídeozinho, mais um pessoal do nosso querido E0 na casa, nós começamos a seriezinha, né mano? Sim cara, vamos lá pra mais um EPzinho do Baruçu aí, vamos ver que ele vai prontar Grande Baruçu, vamos sim mano, e galera, dica lá pra deixar aquele like, deixa eu te inscrever que eu acho que vai ser importante E ter na casa desse nome que eu acho que ajuda muito a manter o canal de pé, né cara? Com certeza, vai ajudar demais, agradecer a todos que são membros aí, muito obrigado pela força Quem puder se tornar um vai ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos, vale a pena demais Cara, vamos prosseguir? Exato, como foi muito bem, galera, muito obrigado, esse apoio incrível que vocês estão pra gente, nós vamos agradecer E sim mano, vamos sim, com certeza que é uma daquela famosa chinesa, então vai te fazer a famosa da disco Sim Bora Vamos lá então 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Tá até bem Quem é que é aquele cara que falava Ah, você não precisa saber do meu nome No meio Eu não lembro Era de algum anime né Nossa Mas assim Não tem nada mais Ele falava Precisa saber meu nome Porque você vai morrer Não sei o que Pô Que não sabe, que não fala o nome Eu só consigo pensar em Monster, mano Mas acho que não era esse Você tá pensando Era algum anime de luta Ah, eu Mano, eu já me lembrei É um duelo, né? Mas eu não lembrei qual anime que é não Mas eu lembrei de ver se num duelo Nossa, que imor... É Olha aí, cara Você que é fã do mundo bom pão francês Igual eu, cara Na chapa O tradicional do brasileiro Você sabia que Na França, pão francês é só pão? Não Não tem nada a ver Nossa, mas vai ter... Mano, é um bilhão de bispos por segundo Filho É mais um isso? Deve ser, mano Olha a cara de maluco, velho E olha, tá bem detalhado Você acha que os caras iam detalhar um personagem qualquer? Talvez ele seria algum coadjuvante deles, né? É, pode ser um sub-bispo, né? Não Mas eu ainda acho que é bispo, tá? Caramba, em todo lado, cara Filho, é essa hora que você sai correndo, mano É, outra É, eu tô falando, tá empaturrada, filho Nossa, como que a cidade deixou tudo isso entrar? Caramba, o que o Subaru vai tirar da cartola, mano? Que papo reto Sim, ele tem que chamar o Reinhardo aí Agora com dois, cara É Mas você sabe qual que é o foda, mano? Ah É que é o que a gente tava conversando, né? A gente sabe que o Reinhardo no X1 Ele vai ganhar de todo mundo Mas e no 2v1? Será que... Ah Será que dá problema ou ele tanca? Eis a questão, né? Eu também achei que ele seria um parceiro Cada um por si Conhece o famoso Cada um por si, das por todas? Tem uma diferença de força entre eles também Ah, ela tá atacando que nem louca e tá causando tipo zero de dano Ha O Subaru vai com o chicote Eu vou chamar lá aqui aí Beaco, agora! Beaco, agora! E-M-M! 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 E-M! 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 O que é isso? Mas... Chino! Esse que foi? Eu vi tudo! Eu vi tudo! Eu vi tudo! É um prazer! Eu vou te dar um prazer! Mas eu tenho um prazer! É uma vez que você que faz uma energia! É uma vez que você está vindo! Eu estou esperando! Meu Deus! Eu vou te buscar! Eu vou te dar um prazer! Você viu o que ela falou? Sim, mas... Peteruguso... Ela conheceu... Ela conheceu que desventou a família da criança. Ela conheceu que desventou uma banca. Ela fogeu. Que necessidade da criança. Ela tem que ser tentado apelar. Ela tem que ser a pessoa de backup. Não tem jeito. Não vai, eu não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?